Meu filho, ele teve uma convulsão às sete horas da manhã. Quando ele voltou dessa convulsão, era três horas da tarde. Quando a gente estava levando ele para o hospital, o Taquiz estava levando a gente e falava com o meu marido, vamos voltar, Zé, teu filho está morrendo. Aí a gente falava, nossa senhora, não deixe ele morrer. E ele não morreu, hoje ele está com 42 anos. Saudável, me deu dois netos maravilhosos. E o Manoel, a Nossa Senhora, ela cobriu ele com o manto dela, com certeza, senão ele tinha morrido. O depoimento emocionado da Dona Juracy reforça. Os pedidos feitos com muita fé à Nossa Senhora Aparecida não ficam sem resposta. 12 de outubro, o dia da padroeira se aproxima e as manifestações de devoção estão por todo lugar. Nas roupas, no louvor, no coração e até no nome. Nos pais também devotam a Nossa Senhora Aparecida, deu o nome de Aparestino. E os irmãos também têm o nome em homenagem a Nossa Senhora? A Nossa Senhora, todos eles. Aparecido, Aparício, Aparanice, Aparanildos e Aparistino. Para a Dona Josef e para o seu Alceu, a alegria vem da realização em ver a missa lotada. Eles são os fundadores da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Pinhais e ex-proprietários do terreno onde hoje está a igreja. Na memória, ainda está fresca a lembrança do início de um sonho. Eu lembro perfeitamente, nós lembramos quando aqui começamos a limpeza do terreno. Quero agradecer aos amigos, aqueles que aqui ajudaram bastante. E chegamos lá que nós estamos hoje, felizes por vermos essa paróquia, essa igreja crescer dia a dia. E para eles, a missa que dá início ao novinário de Nossa Senhora Aparecida foi ainda mais especial. Eles foram escolhidos para levar a imagem da padroeira até o altar. A devoção à Nossa Senhora de Aparecida movimenta fiéis em todo o país e aqui em Pinhais não é diferente. A paróquia organizou dez dias de programação para receber todos os fiéis e principalmente os devotos da padroeira do Brasil. A abertura oficial com a presença do padre Reginaldo Manzotti e depois nove dias de novena e no dia 12, dia da festa, nove e meia da manhã a missa, dez e meia carreata pelo bairro Jardim Veisópolis e Vargem Grande e depois um almoço. Há 14 anos que eu saí aqui de Pinhais, onde eu fui paroco por cinco anos e essa comunidade que sempre foi uma comunidade muito, muito viva na sua fé. E agora com a presença do padre Valdir, que é do clero diocesano, grande amigo que me fez o convite, eu aceitei porque é um voltar às origens, né? Onde começou o embrião da obra evangelizar é preciso e como é bom a gente ver esse povo apegado em Deus pela religiosidade e de modo particular com essa grande devoção que é Nossa Senhora Aparecida. E para mim é um motivo de alegria abrir esse novenário de celebração da padroeira do país e padroeira da paróquia, principalmente essa paróquia que está construindo vidas e construindo também, reformando a parte estrutural. Como é importante estar sempre em reforma para melhor acolher o povo de Deus. Nossa Senhora Aparecida, toda a época de paz. Nossa Senhora Aparecida